Meu avô chamava Juca Minha avó, dona Doninha Ele dava pra sinuca Ela dava pra santinha Minha avó ficou caduca Meu avô saiu da linha Meu avô fundiu a cuca Minha avó ficou sozinha Minha avó ficou sozinha O meu pai era solteiro Minha mãe era viúva Ele não tomava jeito Ela não tomava chuva O meu pai era do peito Minha mãe a sua filha Ele era um bom sujeito Ela moça de família Ela moça de família O meu pai era cunhado Minha mãe era sobrinha O meu pai era filhado Minha mãe era madrinha Meu avô morava ao lado Minha avó era vizinha Meu avô partiu primeiro Minha avó ficou sozinha Minha avó ficou sozinha Minha avó questione A praia de Itamambuca É menor que uma praiona Ela é maior que uma prainha A praia de Itamambuca É menor que uma praiona É maior que uma prainha É menor que uma praiona É maior que uma prainha